É bíblica, mensagem da palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura, duas leituras na Bíblia, que é a palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim o texto bíblico. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Repetindo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E ainda vamos ler um outro texto do apóstolo Paulo também, aos Gálatas, na epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Repetindo, O título desta mensagem é Guiados pelo Espírito de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus, porque aqui em Romanos, capítulo 8 e 14, é muito claro. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, extraímos aqui, desse texto, o título desta mensagem, Guiados pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, estes dois textos que nós acabamos de ler, indicam que a liderança do Espírito Santo, em nossa vida, é uma realidade. Podemos dizer que é uma realidade preciosa. Por exemplo, o primeiro texto de Romanos, capítulo 8 e versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, fala da nossa adoção e da certeza da salvação. O Espírito Santo nos garante, ratifica a nossa salvação. Esse texto aqui, então, fala que os que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus, têm a certeza da salvação. Então, portanto, o texto fala da nossa adoção e a certeza da salvação. O segundo texto lido, Gálatas, capítulo 5 e versículo 16, indica o propósito de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, quem anda no Espírito, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, este texto indica o propósito de ser guiado pelo Espírito Santo. E qual é o propósito apresentado no texto? A nossa santificação não é fazer as obras da carne. Então, a Bíblia nos mostra claramente que o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, o Deus Espírito Santo, tem autoridade para dirigir, para guiar a vida do crente. A nossa vida deve ser, então, guiada, dirigida pelo Espírito Santo. E aí nós fazemos uma pergunta para os ouvintes. Quem está dirigindo? Quem está guiando a sua vida? Quem está na direção da sua vida? O Espírito Santo realmente está guiando, dirigindo a sua vida? Nós sabemos que tem gente que é dirigida por utopias, por ilusões de vida, sonhos, fantasias, pessoas que estão fora da realidade. Elas criam uma fantasia e, então, elas dirigem a sua vida por essas fantasias, por essas ilusões, sonhos que jamais poderão se tornar realidade. Tem pessoas que são dirigidas pela mentira. A sua vida é uma verdadeira mentira. mentira, fala aquilo que não vive, fala o que não tem, prega aquilo que não vive. Então, a mentira é quem está dirigindo essas vidas. Tem pessoas que são dirigidas por jogo de interesse, por exemplo, políticos. Tem pessoas que são dirigidas por coisas pessoais, interesses econômicos, interesses políticos. e, por causa desses interesses políticos, pessoais, econômicos, eles, então, dirigem a sua vida. Toda a sua vida é dirigida, está condicionada aos seus interesses, às suas ambições políticas, econômicas e sociais. Também podemos dizer que algumas pessoas são dirigidas por crendices. Acordam logo de manhã e vão consultar cartas de tarô, astrologia. Então, são guiadas por crendices, Por astrologia, cartas de tarô, cristais, cristais, videntes e até mesmo no meio evangélico, tem irmãos, pessoas que deixam de ser dirigidas pelo Espírito Santo e também estão sendo dirigidas por crendices, por sonhos, por visões, por revelações, falsas profecias. A palavra de Deus para estas pessoas, para estes irmãos, não é suficiente. O Espírito Santo não é suficiente para guiar a sua vida. Então, ele escuta falar que determinada igreja tem um determinado irmão que, supostamente, tem um dom de revelação, tem um dom de profecia, e ele se desloca da sua casa e vai até a casa deste irmão, a esta igreja, para ouvir ali uma suposta profecia e ali ele ouve aquela profecia e ele dirige a sua vida, então, por isso aí, por sonhos, por visões, por revelações. Outras pessoas são dirigidas por suas emoções. As suas emoções é que dirigem a sua vida alegria, entusiasmo, e ele, então, de repente, tem aquele ímpeto de alegria, de entusiasmo, e ele toma uma decisão e ele dirige a sua vida por momentos, por ímpetos emocionais. Mas isto é perigoso. Dirigir a vida, guiar a vida por emoções é muito perigoso. Porque lá, o profeta Jeremias registrou no capítulo 17, versículo 9, diz o texto bíblico, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, o coração aqui, no sentido de vida, de emoção, então, dirigir a vida pelas emoções é perigoso, porque enganoso é o coração. Algumas pessoas são dirigidas pela lógica, pela razão, dizem, eu sou uma pessoa racional, a minha vida é dirigida única e exclusivamente pela minha razão. Não creio em nada, não creio na Bíblia, não creio em Deus, tudo para mim é a razão. Mas o que diz a Bíblia sobre isto? Lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz que isto é perigoso. Por quê? Porque há caminhos que ao homem parece direito. A razão diz que o caminho é direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Outras pessoas são dirigidas pela ignorância espiritual, não pautam a sua vida pela palavra de Deus, mas são guiadas e dirigidas pelos líderes falsos, por organizações religiosas, por seitas. As seitas são que determinam toda a sua maneira de viver, líderes religiosos, falsos profetas. Então, por ignorância espiritual, as pessoas estão debaixo de um jugo, de uma religião, de uma seita, de um falso líder religioso e toda a sua vida é dirigida por este ensinamento. Podemos aqui citar, por exemplo, os adeptos da seita Testemunhas de Jeová são guiados por uma organização religiosa que fica lá nos Estados Unidos. Podemos citar também os adeptos da seita Adventismo no sétimo dia. Eles são guiados não pela Bíblia, mas são guiados pelos ensinos da sua falsa profetisa. E então, são pessoas dirigidas por falsos líderes espirituais. Outros são dirigidos diretamente pelo diabo e pela mídia social. Mas nós, meus irmãos, e nós? Nós somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. No momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo, recebemos o perdão dos pecados, fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, passamos pelo novo nascimento, fomos regenerados pelo Espírito Santo, nos tornamos uma nova criatura. Tudo velho se passou, tudo agora é novo, andamos em novidade de vida. O Espírito Santo veio habitar do nosso coração, nós somos templo do Espírito Santo e de Deus. e agora quem está no comando da nossa vida, quem deve estar no comando da nossa vida é o Espírito Santo. Então, nós podemos dizer com toda certeza nós somos dirigidos, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não somos guiados pela lógica, pela razão, não somos guiados pelas emoções, por falsos líderes, pela mentira, por crendices, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da trindade, o Deus, Espírito Santo, está no comando total da nossa vida. e então vamos aqui meditar como o Espírito Santo nos dirige, como que este Espírito Santo nos guia, como ele guia a nossa vida. a Bíblia nos mostra como o Espírito Santo dirige a nossa vida. Por exemplo, o Espírito Santo, ele nos dirige de maneira soberana, ou seja, o Espírito Santo, quando ele está dominando a nossa vida, ele é soberano, nós estamos debaixo da sua vontade, e ele tem então domínio total sobre nós, e podemos dizer então que ele nos dirige de maneira soberana, ou seja, ele faz o que lhe apraz, e podemos também dizer que este Espírito Santo, ele não está preso às circunstâncias e à nossa vontade, se ele está no comando da nossa vida, ele é soberano, ele faz o que lê apraz, ele não está preso à nossa vontade, às nossas circunstâncias, e isso nós encontramos claramente na Bíblia, aonde nós encontramos? Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 8, fala sobre a maneira soberana do Espírito Santo agir em nossas vidas, diz o texto bíblico, o vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, mostrando que assim como o vento é soberano, nós não dominamos o vento, ele assopra aonde quer e ouvimos a sua voz, nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde ele vai, porque ele é soberano, assim também o Espírito Santo, ele é soberano, ele faz a sua própria vontade, então o Espírito Santo nos dirige de maneira soberana, ele tem o total controle da nossa vida, nós não mandamos no Espírito Santo de Deus, tem algumas igrejas aí que querem mandar no Espírito Santo, determinar que o Espírito Santo faça alguma coisa, eu determino que o Espírito Santo faça isso na sua vida, está errado, porque o Espírito Santo ele é soberano, o Espírito Santo também ele nos dirige de maneira clara, de maneira nítida, quando o Espírito Santo nos dirige, não tem confusão, não tem dúvida, será que foi realmente o Espírito Santo que falou, olha, eu ouvi aqui uma revelação, eu ouvi uma profecia, será que foi o Espírito Santo que realmente falou, eu tenho dúvida, não foi muito clara essa mensagem, quando o Espírito Santo realmente fala conosco, seja no nosso íntimo, no nosso coração, seja através de uma palavra que é pregada na igreja, ou até mesmo através das manifestações dos dons espirituais, é, a maneira que ele fala, que ele nos dirige, é clara, nítida, sem confusão, sem dúvida, o Espírito Santo fala claramente, e nós podemos aqui dar uma referência bíblica sobre este item que estamos falando, lá em Atos capítulo 8 versículo 29 quando o Espírito Santo falou para Filipe para ele se aproximar daquele eunuco aquele etíope para pregar o evangelho diz o texto bíblico aqui em Atos capítulo 8 versículo 29 e disse o Espírito Santo a Filipe chega-te e ajunta-te a este carro e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse entendes tu o que lês então observamos aqui que o Espírito Santo falou a Filipe mostrando aqui que o Espírito Santo não é uma força ativa como ensina a seita testemunha de Jeová uma força não fala uma energia não fala mas aqui diz a Bíblia que o Espírito Santo falou a Filipe disse a Filipe chega-te e ajunta-te a este carro e ele foi se ajuntou e falou o Evangelho e aquele homem ele então se converteu e foi até mesmo batizado por Filipe então veja aqui que o Espírito Santo dirigiu Filipe de maneira clara de maneira nítida sem confusão sem dúvidas e este mesmo Espírito Santo que falou com Filipe ele fala conosco ele fala de maneira clara nos orientando nos guiando o que nós devemos fazer como o Espírito Santo nos dirige somos guiados pelo Espírito Santo o Espírito Santo ele nos dirige ao lugar certo para sermos úteis a obra do Senhor todos nós temos um trabalho a realizar na obra do Senhor todos fomos chamados para anunciar o Evangelho temos uma chamada geral mas tem pessoas que o Senhor escolheu para um chamado específico somos obreiros pastores presbíteros evangelistas diáconos cooperadores e cooperadoras da obra do Senhor e este Espírito Santo que habita no nosso interior Ele muitas vezes nos guia para um determinado lugar específico para sermos úteis a obra do Senhor e nós encontramos então na Bíblia algumas referências sobre o Espírito Santo dirigindo pessoas para serem úteis na obra do Senhor por exemplo lá no livro de Juízes no capítulo 13 versículo 24 e 25 falando falando sobre sanção que foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus diz aqui o texto bíblico depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome sanção e o menino cresceu e o Senhor o abençoou o texto está nos mostrando o nascimento de sanção e ele cresceu e o Senhor abençoou sanção aí no versículo 25 lemos e o Espírito do Senhor o Espírito Santo o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan entre Zorá e esta ou olha como o Espírito Santo agia na vida de sanção o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando determinado tempo o Espírito Santo o impelia o conduzia para uma determinada região para o campo de Dan que benção ser guiado pelo Espírito Santo então o Espírito Santo nos dirige ao lugar certo mas temos ainda outra referência bíblica que podemos citar aqui o Espírito Santo guiando pessoas para serem úteis na obra do Senhor em Atos capítulo 10 versículo 19 e 20 quando Pedro foi orientado pelo Espírito Santo para ir a casa de Cornélio lá em Cesareia numa corte chamada italiana capítulo 10 de Atos versículo 19 e 20 e pensando Pedro naquela visão disse-lhe o Espírito Santo eis que três varões te buscam levanta-te pois e desce e vai com eles não duvidando porque eu os enviei o texto aqui está nos mostrando quando o centurião Cornélio ele viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia que ele deveria chamar Pedro para anunciar a mensagem do Evangelho então Cornélio pegou dos criados seus e um soldado e ele então enviou a cidade de Jope para procurar Pedro e Pedro então antecipadamente recebeu uma direção do Espírito Santo dizendo eis que três varões te buscam levanta-te pois desce vai com eles não duvidando porque eu os enviei então o Espírito Santo disse falou com Pedro dirigindo onde ele deveria ir para anunciar o Evangelho e Pedro ouviu o Espírito Santo Pedro não duvidou da mensagem do Espírito Santo Pedro foi guiado pelo Espírito Santo a casa de Cornélio e ali pregou o Evangelho Cornélio e a sua família se converteu e ali foram batizados com o Espírito Santo falaram em línguas porque este homem servo do Senhor obedeceu a direção do Espírito Santo de Deus como o Espírito Santo nos dirige como o Espírito Santo nos guia ele nos dirige muitas vezes contrariando os nossos propósitos às vezes nós temos um propósito temos um desejo e o Espírito Santo nos guia contrariando os nossos desejos contrariando os nossos propósitos ele nos dirige contrariando muitas vezes os nossos propósitos lá em Atos capítulo 16 versículo 6 em diante nos fala aqui quando Paulo Silas e Timóteo cooperadores do Senhor tinham um propósito de ir em determinado lugar fazer a obra do Senhor mas foram impedidos pelo Espírito Santo diz assim o texto bíblico Atos capítulo 16 versículo 6 e passando pela Frígia e pela província da Galáxia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia o Espírito Santo impediu que Paulo Silas e Timóteo fossem pregar na Ásia e quando chegaram a Mísia intentavam ir para Bitínia mais uma tentativa mais um propósito um bom desejo pregar o Evangelho mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu e se você prosseguir o texto aqui viu que você vai perceber que o Espírito Santo conduziu eles para outro local foram conduzidos para a Macedônia então o Espírito Santo aqui contra agiu com de uma maneira contrária aos desejos desses obreiros então o Espírito Santo nos dirige muitas vezes contrariando os nossos propósitos ele escolhe os campos de operação você tem o desejo de ser um missionário determinada região tem o propósito de cooperar numa determinada igreja fazendo determinado trabalho é um bom propósito aí o Espírito Santo como ele tem o domínio da sua vida como ele guia a vossa vida o Espírito Santo então de maneira contrária aos seus propósitos o guia o dirige para outro local o Espírito Santo nos dirige com propósitos definidos para a nossa vida que maravilha ser dirigido pelo Espírito Santo ele tem propósitos definidos para a nossa vida ele tem planos o Espírito Santo tem projetos ele nos orienta sobre o trabalho que devemos realizar na obra de Deus o Espírito Santo até mesmo nos orienta como devemos realizar a obra do Senhor fazer a obra de Deus sem a direção do Espírito Santo loucura não tem êxito mas quando somos dirigidos pelo Espírito Santo o trabalho então produz resultados todo nosso trabalho deve estar dirigido supervisionado por este Espírito Santo que jamais possamos tomar uma atitude na obra do Senhor sem a direção correta que é a direção do Espírito Santo aqui em Atos capítulo 13 versículo 1 2 e 3 na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores a saber Barnabé e Simeão chamado Níger e Lúcio Sirineu Manaém que fora criado com Herodes o Tetrarca e Saulo havia havia ali naquela igreja é obreiros bons obreiros e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo o Espírito Santo fala o Espírito Santo dirige não é uma força ativa o que foi que o Espírito Santo falou no meio da igreja que estava em Antioquia apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamando o Espírito Santo chamou tinha chamado aqui claramente Barnabé e Saulo então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos os despediram então veja aqui que eles foram consagrados com imposição de mãos tem igreja aí que consagra jogando óleo na cabeça tá errado viu irmão no novo no novo testamento os obreiros são consagrados com imposição de mãos e são separados pela orientação do Espírito Santo então o Espírito Santo falou a igreja que benção a igreja ser dirigida pelo Espírito Santo então o Espírito Santo nos dirige com propósitos definidos o Espírito Santo também nos dirige nos leva a caminhos não usuais ele nos leva a caminhos a caminho de provação para nos aperfeiçoar o próprio Espírito Santo muitas vezes nos guia para provações para caminhos de provação para nos aperfeiçoar por que que estou passando por esta provação por que estou passando por esta dificuldade porque o Espírito Santo que tem o controle da tua vida te guiou para este caminho de provação para te aperfeiçoar e nós encontramos isto aqui a base bíblica Mateus capítulo 4 versículo 1 aconteceu com o Senhor Jesus Cristo e acontece também conosco diz o texto bíblico aqui Mateus capítulo 4 versículo 1 então foi conduzido Jesus por quem pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo então o Espírito Santo dirigiu Jesus ao deserto para ser ali tentado provado pelo diabo então o Espírito Santo nos leva a caminhos não usuais o Espírito Santo nos leva ao caminho de provação para nos aperfeiçoar como o Espírito Santo nos dirige como o Espírito Santo nos guia ele nos dirige nos guia pelas escrituras pela palavra do Senhor toda a escritura é divinamente inspirada o Espírito Santo inspirou os autores deste livro sagrado e o Espírito Santo nos orienta pela Bíblia pela sua palavra pelos ensinamentos de Cristo ele nos faz lembrar nos leva ao texto a mensagem que devemos pregar através da leitura da Bíblia o Espírito Santo nos orienta como agir como fazer como proceder lá em João Evangelho de João capítulo 14 versículo 26 o Senhor Jesus falando deste Espírito Santo do Consolador que ele enviaria e que ele enviou e que este Espírito veio no dia de Pentecoste e está na sua igreja versículo 26 de João capítulo 14 mas aquele Consolador o Espírito Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito então o Espírito Santo nos guia nos ensina nos lembra tudo quanto o Senhor nos ensinou que está registrado na palavra do Senhor ainda no Evangelho de João capítulo 16 versículo 13 palavras do Senhor Jesus Cristo mas quando vier aquele Espírito da verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir o Espírito vos guiará em toda a verdade o Espírito Santo também nos orienta na resolução de problemas na igreja todas as igrejas enfrentam problemas não tem igreja perfeita quantas confusões entre irmãos problemas que surgem como é que vamos resolver este problema como é que vamos resolver a situação do irmão A situação do irmão B um fala uma coisa outro fala outra um pastor opina o outro opina um membro dá a sua opinião mas o Espírito Santo orienta os pastores na resolução de problemas na igreja e quando nós procuramos resolver os problemas que aparecem na obra do Senhor sem a direção do Espírito Santo é uma verdadeira tragédia mas o Espírito Santo nos orienta tomamos então a decisão orientada pelo Espírito Santo e a igreja é abençoada nós encontramos isto em Atos capítulo 15 quando a igreja de Jerusalém estava passando por uma dificuldade os irmãos que da Judéia ensinavam que os irmãos deveriam se circuncidar conforme o uso de Moisés e diz aqui Atos capítulo 15 e versículo 1 que havia esta confusão e no versículo 2 fala e tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda Paulo e Barnabé servem o Senhor tiveram uma discussão e diz que não era pequena e então como resolver este problema Paulo falava uma coisa Barnabé falava outra então a igreja se reuniu vamos orar vamos buscar a direção do Senhor em Atos capítulo 15 versículo 13 fizeram um concílio para tentar resolver aquela contenda na igreja diz o versículo 13 e havendo se eles calado então Deus fala quando nós nos calamos tomou Tiago a palavra dizendo varãos irmãos ouvi-me e agora Tiago usado pelo Espírito Santo diz aqui no versículo 28 na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e não a nós vos impor mais encargo algum serão estas coisas necessárias aí o Espírito Santo deu a orientação para acabar com aquela contenda Tiago guiado pelo Espírito Santo disse o que o Espírito Santo falou que que vos abstenhás das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação destas coisas fareis bem se vos guardardes bem vos vá então o Espírito Santo orientou Tiago então o Espírito Santo nos dirige nos orienta na resolução de problemas da igreja o Espírito Santo também nos orienta nos guia revelando situações futuras o Espírito Santo nos adverte sobre situações adversas que vamos enfrentar o Espírito Santo nos antecipa nos mostra alguma coisa que vai acontecer lá na frente e aqui em Atos capítulo 21 vemos Paulo em Cesareia na casa de Felipe e o que foi que aconteceu Atos capítulo 21 do versículo 8 em diante do dia seguinte partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos chegamos a Cesareia e entrando em casa de Felipe o evangelista que era 127 ficamos com ele tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam e demorando nos ali por muitos dias chegou da Judeia um profeta por nome ágabo e vindo ele ter conosco tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos disse isto diz o Espírito Santo assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta sinta e o entregarão nas mãos dos gentios e então nós vemos aqui e ouvindo nós isto rogamos nos lês tanto nós como os que eram daquele lugar que não subissem a Jerusalém mas Paulo respondeu que fazes vós chorando e magoando-me o coração porque estou pronto não só a ser ligado mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus e como não podíamos convencê-lo nos aquietamos dizendo faça-se a vontade do Senhor o Senhor aqui revelou para Paulo através deste profeta ágabo sobre o que iria acontecer em Jerusalém as suas dificuldades o que ele ia padecer antecipou o seu sofrimento e os irmãos aqui tentaram convencer Paulo a não ir a Jerusalém porque o Espírito Santo estava dizendo o que iria acontecer mas Paulo era guiado pelo Espírito Santo e ele foi para Jerusalém já sabendo orientado pelo Espírito Santo sobre o seu sofrimento então meus irmãos o Espírito Santo guia a nossa vida que possamos ser guiados pelo Espírito Santo toda nossa vida dirigida e guiada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo nos guia de maneira perfeita que o Senhor nos conceda esta graça de nunca deixarmos de sermos guiados pelo Espírito Santo em todas as circunstâncias da nossa vida favoráveis ou não favoráveis que o Espírito Santo esteja nos guiando que Deus abençoe a todos vamos orar Pai celestial te agradecemos Senhor por este programa por esta programação te agradecemos Senhor pela tua palavra que foi ensinada revelada nesta manhã nós oramos pelos ouvintes Senhor pelas pessoas que tem o seu nome registrado no caderno de oração irmãos desempregados irmãos enfermos tu sabe Senhor a situação de cada um atende os pedidos Senhor que tu possa estar nesta manhã realizando milagres e maravilhas Senhor e que sempre possamos estar orientados pelo teu Espírito Santo nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém.